Eu quis voar além do sol Quis encostar a mão no céu E me perdi na imensidão Tentei voltar mas não achei Terra firme pra avisar E assim fiquei sem direção Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer por quê Troquei o seu amor por nada O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Foi tarde pra me arrepender Nessa distância de você Eu te perdi de vez pra sempre Nada que eu faça irá mudar Já tem alguém pra te cuidar Já tem alguém pra te cuidar E não vai te deixar como eu fui capaz Deixei você Nem mesmo sei dizer por quê Troquei o seu amor por nada Troquei o seu amor por nada Ah, 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 ah O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada Ah, 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 ah O que fazer Se eu choro sem te esquecer Com a solidão dando risada O que combina com o frio é cobertor O que combina com a noite é o luar Pra emas só combinam com o calor O que combina com festa é namorar O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém O que combina com sede é água doce O que combina com riso é prazer Primavera combina com as flores O que combina comigo é você, 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 você Todo anjo é cupido de alguém Todo anjo é cupido de alguém O anjo que te flechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém Todo anjo é cupido de alguém Um anjo que te flechou me aceitou também Um anjo que te flechou me aceitou também Uma flecha em dois corações Combinar como a gente combina Não tem ninguém Combinar como a gente combina Ninguém 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 Outra chance você disse não, neguei as minhas coisas e saí Ok meu bem, você pediu então você terá O tefe que iria pra pensar, pensando bem eu tô melhor assim É, você se acha indefetível, não vale a pena então é preferível Ficar na minha e não lhe procurar É, você se acha autossuficiente, a vida é sua baby vai em frente Eu anotei o que pediu pra não esquecer e lembrar Ah, pediu pra não ligar, ok, pediu pra eu esquecer, ok, pediu pra não chorar Ok, 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 pediu pra não sofrer, ok, pediu pra eu namorar Ok, pediu pra eu ser feliz, sem você eu tô feliz, tá tudo ok Tá tudo ok meu bem, eu anotei tudo o que pediu Pediu pra eu não ligar, pra eu esquecer, pediu pra eu ser feliz Ok, 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 ok Ok, você tomou a sua decisão, fiz outras chances, você disse não Peguei as minhas coisas e saí Ok meu bem, você pediu então você terá O tefe que iria pra pensar, pensando bem eu tô melhor assim É, você se acha indefetível, não vale a pena então é preferível Ficar na minha e não lhe procurar É, você se acha autossuficiente, a vida é sua baby vai em frente Eu anotei o que pediu pra não esquecer e lembrar Ah, pediu pra não ligar Ok, pediu pra eu esquecer Ok, pediu pra não chorar Ok, ok, ok Pediu pra não sofrer Ok, pediu pra eu namorar Ok, pediu pra eu ser feliz Sem você eu tô feliz, tá tudo ok Vem com a gente Vem com a gente Pediu pra eu não ligar Ok, pediu pra eu esquecer Ok, pediu pra eu não chorar Ok, ok, ok Pediu pra eu não sofrer Ok, pediu pra eu namorar Ok, pediu pra eu ser feliz Sem você eu tô feliz, tá tudo ok Não é necessário dizer nada Basta um abraço Eu amo Eu amo Amo Te amar Eu amo Amo Te amar Sorte Na vida É viver Um amor Assim sem dúvida Tá em todo lugar O nosso amor Tá no sol da manhã Tá na dor Tá em todo lugar A nossa paixão Tá em mim Eu conheço todos os seus sinais Sabe meus defeitos Sabe meus defeitos Jogo aberto sem nenhum segredo É o nosso modo de se dar De se dar Eu amo 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 Amor Tá no sol da manhã Amo 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 Porque você voltou, você voltou. Pra casa dos seus pais, pra casa dos seus pais, pra casa dos seus pais. Cansei de cuidar sozinho do bebê, de cuidar da casa pra você. E você livre pra se divertir. Chega, você já pisou demais em mim. Mas quando eu te vi parte, fiquei aqui olhando você. Chorei, 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 chorei de tanto rir. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Namorar, namorar. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Hoje eu vou comemorar. Cansei de cuidar sozinho do bebê, de cuidar da casa pra você. E você livre pra se divertir. Chega, você já pisou demais em mim. Mas quando eu te vi partir, fiquei aqui olhando você ir. Chorei, 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 chorei de tanto rir. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Hoje eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Hoje eu vou comemorar. Agora eu vou comemorar, oba, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Namorar, soltinho, soltinho. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Agora eu vou comemorar, oba, oba. Vou chorar só de alegria, fazer festa todo dia. Hoje eu vou comemorar, oba. Olha a nossa vida, o tempo fez do nosso amor um contraceste que virou rotina. Já não tem mais graça tanto, faz pra gente ficar perto como ficar longe. Essa de ficar jogando a culpa um no outro é bobagem, é verdade o tempo. Então é melhor admitir que a gente descuidou do nosso sentimento. Tá na hora... Tá na hora... De fazer alguma coisa pra salvar as coisas. Sei que ainda existe tanto pra gente viver. Vale a pena a tentativa pra um final feliz. Tá na hora... Tá na hora... Tá na hora... Esquece tudo isso e vem comigo. Qualquer lua meu abraço te faz um abrigo. Lua cheia, lua nova, lua de mel. Te dou amor, te dou o céu. Um desejo, um barco a vela, um porto seguro. As estrelas escrevendo o nosso futuro. Tudo nesse universo conspira a favor. Pelo bem do nosso amor. Essa de ficar jogando a culpa um no outro é bobagem, é perda de tempo. Então é melhor admitir que a gente descuidou do nosso sentimento. Tá na hora... De fazer alguma coisa pra salvar nós dois. Sei que ainda existe tanto pra gente viver. Vale a pena a tentativa pra um final feliz. Tá na hora... Tá na hora... Esquece tudo isso e vem comigo. Qualquer lua meu abraço te faz um abrigo. Lua cheia, lua nova, lua de mel. Te dou amor, te dou o céu. Um desejo, um barco a vela, um porto seguro. As estrelas escrevendo o nosso futuro. Tudo nesse universo conspira a favor. Pelo bem do nosso amor. Tá na hora... Esquece tudo isso e vem comigo. Pelo bem do nosso amor. Pelo bem do nosso amor. Valeu! Você não tem noção do que anda falando, que eu grudo no seu pé que fica me esbordando. E eu corro atrás. Fala pras amigas que tem dó de mim, que jamais namoraria um sujeitinho assim. E eu corro atrás. A brincadeira acabou, chega de mal. Me quero um mundão caminando e chovendo mulher. E eu vou me molhar na água dessa chuva. Fica com sua beleza toda pra você. Pouco importa, eu quero é viver. E se quiser voltar, agora corre atrás. Mas tem que vir soro santo de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. Tem que vir soro santo, de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. Tem que vir chorar me engano. Você não tem noção do que anda falando, que eu grudo no seu pé que fica me esbordando. E eu corro atrás. Fala pras amigas que tem dó de mim, que jamais namoraria um sujeitinho assim. E eu corro atrás. A brincadeira acabou, chega de mal. Me quero um mundão caminando e chovendo mulher. E eu vou me molhar na água dessa chuva. Fica com sua beleza toda pra você. Pouco importa, eu quero é viver. E se quiser voltar, agora corre atrás. Mas tem que vir soro santo de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. Tem que vir soro santo de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. Tem que vir soro santo de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. Tem que vir soro santo de joelho implorando. Tem que vir lamentando, meu bem, choramingando. É o meu santo de joelho implorando. Meu bem, chorar me engano Solução do implorando Tem que vir lamentando Meu bem, chorar me engano Chorar me engano De tanto amar você eu me descontrolei Passei dos limites, eu exagerei demais Tanto eu quis Que acabei com a sua paz Eu fui mais além, eu me perdi de mim Quando ouvi a sua voz dizer, baby, vai, vai Se eu pudesse, juro eu voltaria atrás Nunca mais sufocaria com ciúmes o seu dia a dia Ciúme da roupa que você vestia E o perfume que usava só pra me agradar Nunca mais eu deixaria de dizer Que te amo assim, meu bem Um beija-flor precisa do jardim E eu do seu mel pra me saciar Chega Pra que fazer isso com a gente Sofrer você não tá contente Ficar assim é desespero Chega Isso pra mim já é maldade Quanto antes que seja tarde Assim também é exagero Eu fui mais além, eu me perdi de mim Quando ouvi a sua voz dizer, baby, vai, vai Se eu pudesse Se eu pudesse, juro eu voltaria atrás Nunca mais sufocaria com ciúmes o seu dia a dia Ciúme da roupa que você vestia E o perfume que usava só pra me agradar Nunca mais eu deixaria de dizer Nunca mais eu deixaria de dizer Que te amo assim, meu bem Um beija-flor precisa do jardim E eu do seu mel pra me saciar Chega Pra que fazer isso com a gente Sofrer você não tá contente Ficar assim é desespero Chega Isso pra mim já é maldade Volta antes que seja tarde Assim também é exagero Chega Pra que fazer isso com a gente Sofrer você não tá contente Ficar assim é desespero Chega Isso pra mim já é maldade Volta antes que seja tarde Assim também é exagero É exagero É exagero Não precisa chorar Muito menos sofrer Foi maldade de quem Não quer nosso bem Não tem nada a ver Sei que falam por aí Que eu tenho outro alguém Você sabe amor Que o meu amor É seu e demais ninguém Deixa de volteira Tá perdendo tempo Nosso amor tá aí pra gente Curtir a cada momento Deixa de volteira Não liga pra isso não Coração Isso é inveja da oposição É inveja da oposição Pode apostar É pura inveja Não precisa chorar Muito menos sofrer Foi maldade de quem Não quer nosso bem Não tem nada a ver Sei que falam por aí Que eu tenho outro alguém Você sabe amor Que o meu amor É seu e demais ninguém Deixa de volteira Tá perdendo tempo Nosso amor tá aí pra gente Curtir a cada momento Deixa de volteira Não liga pra isso não Coração Isso é inveja da oposição É inveja da oposição Deixa de volteira Deixa de volteira Nosso amor tá aí Pra gente curtir a cada momento Vai Deixa de volteira Não liga pra isso não Coração Isso é inveja da oposição É inveja da oposição Isso é inveja da oposição É inveja da oposição É inveja da oposição Parece que a gente se conhece há anos Fizemos mil planos Fizemos mil planos No calor de uma noite Demorei Mas te achei Enfim Onde andava Por que demorou assim? Muito prazer Aqui sem você Tava tudo tão sem cor Muito prazer Muito prazer Tente conhecer Estou a seu dispor Estou a seu dispor Prazer Sou seu amor Parece que a gente se conhece há anos Fizemos mil planos Fizemos mil planos Fizemos mil planos No calor de uma noite Parece que sei tudo dos seus desejos Não se compara outros beijos Com os beijos seus Quem trouxe você Foi Deus Foi Deus Demorei Mas te achei Enfim Enfim Onde andava Onde andava Por que demorou assim? Muito prazer Aqui sem você Tava tudo tão sem cor Muito prazer Muito prazer Em te conhecer Estou a seu dispor Estou a seu dispor Prazer 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 Sou seu amor Parece que a gente se conhece há anos Fizemos mil planos No calor de uma noite Parece que sei tudo dos seus desejos Não se compara outros beijos Com os beijos seus Agora só vocês Demora Parece que sei tudo dos seus desejos Não se compara outros beijos Com os beijos seus Agora só vocês Demora Parece que sei tudo dos seus desejos Não se compara outros beijos Com os beijos seus Quem trouxe você Foi Deus Prazer Sou seu amor Prazer Sou seu amor Prazer Sou seu amor Prazer Sou seu amor Tá tudo calmo Aparentemente tudo normal Mas se você puder se ver Vou sentir meu coração Saberia dessa fria solidão Saberia dessa fria solidão O sol Você levou meu sol Virou inverno toda a estação O sol Você levou meu sol Fiquei vargando nessa escuridão Perdido nessa escuridão Descuro dessa escuridão Eu só me aqueço no teu fogo A tua luz é meu clarão Sem você eu sou metade Desde minha identidade Todo dia é imperfeito E só saudade O sol Você levou meu sol O sol Virou inverno toda a estação O sol Você levou meu sol Você levou meu sol Fiquei vargando nessa escuridão Perdido nessa escuridão Perdido nessa escuridão No escuro dessa escuridão Eu só me aqueço no teu fogo A tua luz é meu clarão Como é que é? Sem você eu sou metade Sem você eu sou metade Perdi minha identidade Todo dia é imperfeito Só saudade Eu só me aqueço no teu fogo A tua luz é meu clarão Como é que é? Sem você eu sou metade Perdi minha identidade Todo dia é imperfeito É só saudade 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 Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Quando o tempo de você Nem sinal Pensei nunca mais te ver Por aqui Aparece agora sem ninguém igual Feito um anjo Algo assim Nos meus olhos acenderam faróis O amor por nós Você pra mim Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelera galera Acelera galera Se for assim Vamos lá Quanto tempo de você Nem sinal Pensei nunca mais te ver por aqui Aparece agora sem ninguém igual Feito um anjo, algo assim Nos meus olhos acenderam faróis O amor por nós, você pra mim Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Quando eu abri a porta, chorei Eu senti o mundo inteiro parar Coração quase na boca Sua voz suave e rouca Não, não deu pra segurar Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Quando te viu Acelerou, disparou, explodiu Acelerou, disparou, explodiu Meu coração quando te viu Quando te viu Quando te viu Acelerou Com o seu amor Com o seu amor Eu faço e aconteço Eu vou até a lua Sem o seu amor Eu não tenho coragem Nem pra sair na lua Com o seu amor As noites mal dormidas É até bom sinal Sem o seu amor Se eu não durmo direito É por ficar tão mal Já deu pra perceber Que sem o seu amor Eu nunca me acerto Nunca fico bem Eu já sei que quando você tá sem mim Fica assim também Você chora pra lá Eu choro pra cá Me fala mal de mim Só pra me atingir Eu não deixo por menos Destilo o meu veneno Também pra te ferir Você chora pra lá Eu choro pra cá Se o amor está em nós Pra que contrariar? Faz mal pro coração A melhor solução É amar e se aceitar Já deu pra perceber Que sem o seu amor Eu nunca me acerto Nunca fico bem Eu já sei que quando você tá sem mim Fica assim também Você chora pra lá Eu choro pra cá Me fala mal de mim Só pra me atingir Eu não deixo por menos Destilo o meu veneno Também pra te ferir Você chora pra lá Eu choro pra cá Se o amor está em nós Se o amor está em nós Pra que contrariar? Se o amor está em nós Se o amor está em nós Pra que contrariar? Faz mal pro coração A melhor solução É amar e se aceitar Valeu gente Sim Quando o trem partiu Fiquei parado ali Fiquei parado ali Fiquei parado ali Na estação Logo o trem Coração de vermelho Coração de ferro Não tem sentimento Coração de ferro Coração de ferro Coração de ferro Coração de ferro Logo o trem sumiu E o pranto distorceu Minha visão Maldade desse trem Que nem quis saber Se eu aqui sem ela Poderei levar A vida sem sofrer Se vou sobreviver Se vou sobreviver Sei lá Coração de ferro Não tem sentimento Caminhos te levam Pelo som do vento Traz ela de volta Pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Coração de ferro Não tem sentimento Caminhos te levam Pelo som do vento Traz ela de volta Pelo mesmo trilho Ouça o meu lamento Oi, 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 te Oi, oi, te Oi, oi, te Oi, oi, te Obrigado.